Voltamos a falar sobre sequestro internacional de menores e os aspectos da Convenção da AIA de 1980. A nossa entrevistada é a desembargadora federal do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Mônica Sifuentes. Doutora Mônica, no bloco anterior a senhora falou bem detalhadamente sobre o papel de quem assina, do país que assina a Convenção. Agora, qual é o órgão responsável por dar cumprimento ao que fica decidido na Convenção? Esse, Daiane, é o grande ponto da Convenção. Acho que por isso que ela tem tanta efetividade. Porque a Convenção estabeleceu um sistema de autoridades centrais. São autoridades constituídas em cada país exatamente para dar cumprimento a essa Convenção. Então, de modo que o pedido não passa, por exemplo, pelo Ministério das Relações Exteriores, pelos consulados, seguindo toda aquela burocracia que nós sabemos que existe no trato dessas questões quando se trata de problemas consulares. Então, o pedido vai diretamente da autoridade central de um país para a autoridade central de outro país. Então, quer dizer, esse pedido é feito muitas vezes até por via eletrônica, sabe? Há os formulários que são previstos para isso, né? Então, a comunicação é muito rápida entre uma autoridade central e outra. No Brasil, a autoridade central para cumprimento da Convenção da AIA está estabelecida dentro do Ministério da Justiça, né? Antes era dentro da Secretaria de Direitos Humanos, agora dentro do Ministério da Justiça. E eles têm recebido esses casos, tanto os casos que vêm de fora, pedidos que vêm requerimentos de outros países para o Brasil, como também pedido de nacionais que tiveram seus filhos subtraídos para o exterior e fazem o pedido através da autoridade central brasileira. Agora, eu queria saber da senhora o seguinte, o papel da Justiça Federal, cabe à Justiça Federal decidir com base na Convenção da AIA ou de outros tratados internacionais? A Justiça Federal tem que decidir basicamente com fundamento na Convenção da AIA ou então, conjuntamente, na Convenção Interamericana, também que trata de sequestro de crianças. Nós ainda não temos, infelizmente, é uma questão na qual nós temos trabalhado já há um tempo, mas ainda não se efetivou e acho que é importantíssima a criação de uma lei no Brasil que regule a aplicação da Convenção da AIA de 1980, até para facilitar o seu procedimento. Houve um grupo de trabalho há dois anos atrás, do qual eu, inclusive, fui vice-presidente, que nós fizemos, com a presença de vários órgãos, redigimos um projeto de lei para aplicação da Convenção, mas até o momento isso não teve seguimento. Mas há esse projeto de lei, esse esboço de projeto de lei, que eu espero que venha a se transformar numa lei para regular o procedimento, inclusive, para auxiliar, para dar mais bases para o juiz, para o Ministério Público, para o advogado, como funciona a Convenção. Há muitos casos em tramitação no Brasil? Olha, atualmente, nós temos cerca de 300 casos. Se você pensar em termos de Brasil, não é um número significativo. 300 casos, face da Justiça Federal brasileira, em que cada gabinete de juiz tem aí 8, 10 mil processos, até que o número é bastante reduzido. Mas são casos muito complexos. São casos em que envolvem, muitas vezes, até questões diplomáticas, né? Questões diplomáticas graves. Vocês vejam, nós tivemos exemplos aí de casos com os Estados Unidos, casos com a Argentina, com Portugal, com Israel, em que os embaixadores brasileiros tiveram de se movimentar para poder tentar a solução rápida do caso. Então, são casos bastante sensíveis e que, por isso, merecem uma atenção muito grande. E quais são as maiores dificuldades para garantir o retorno dessa criança para o país de origem? Olha, as maiores dificuldades hoje, eu diria que se referem ao procedimento judicial. Por quê? Como não existe essa regulamentação legal, né, sobre qual procedimento a seguir, como a convenção ainda é relativamente nova no Brasil, né, somente em 2000, no ano 2000, foi constituída a autoridade central, quer dizer, 17 anos de tramitação, não é muito tempo ainda para poder se solidificar o entendimento a respeito do assunto. De uns anos para cá, eu diria assim que de 10 anos para cá, mudou muito, melhorou muito a aplicação da convenção. Mas ainda há um certo desconhecimento e o trâmite judicial, eu tenho que reconhecer isso, ainda está muito lento. Então, muitas vezes, o processo demora aí seis anos para poder chegar a uma decisão final. E com isso, a criança vai se adaptando ao país, vai criando uma situação constrangedora para o pai que está lá fora. Então, esse para mim é o nosso nó hoje na aplicação da convenção, a demora no procedimento judicial. Nos casos dessa natureza, a senhora acha que aquela questão da conversa, do acordo, ainda é a melhor saída? É a melhor saída, definitivamente. Desde o início do procedimento, tanto na fase administrativa, quando o processo ainda está tramitando perante as autoridades centrais, como também na fase judicial, nós temos batido muito nessa tecla, para que os juízes façam uma tentativa de conciliação entre as partes. Porque isso é melhor para todo mundo. É melhor para o casal, é melhor para a criança, resolve mais rápido. Porque veja, Daiane, muitas vezes, o grande empecilho é o juiz, por exemplo, determina o retorno da criança e a gente tem dificuldade de cumprir essa decisão de retorno. Porque aí vem vários aspectos envolvidos. Quem paga a passagem? Com quem que essa criança vai? Ela vai sozinha para o exterior? Quer dizer, a mãe fica aqui e o menino vai sozinho? Chegando lá, onde é que essa criança vai ficar? Até que decida a guarda? Com quem que essa criança vai ficar? Então, tem várias questões de estratégia no retorno dessa criança, que são difíceis, são bastante custosas para o juiz, para poder analisar isso. Daí, porque o papel que eu desempenho no Brasil, e o papel que os juízes, meus colegas desempenham no exterior, é muito importante o juiz de ligação. Porque o juiz de ligação, ele facilita esse processo, sabe? Ele tem essa capacidade, conferida pela conferência da AIA, de fazer essa intermediação, de conversar com o juiz lá do outro país, e dizer, olha, como é que nós vamos fazer para resolver isso melhor? Porque, às vezes, há até uma ordem de prisão contra a mãe lá no outro país. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, há estados lá em que sequestro de criança é crime. Então, a mãe sai de lá com a criança, mas, na verdade, ela está respondendo um crime lá também. Não é? Porque não é só aqui no Brasil. No Brasil não é crime, né? Mas lá, às vezes, ela chega lá, tem uma ordem de prisão contra ela. Na Alemanha é assim também. Dificulta, né? Nós já tivemos casos de a mãe, quando chegou lá na Alemanha, foi devolver a criança, retornar a criança, tinha policiais esperando lá no aeroporto para prender a mãe. Aí nós tivemos de entrar para poder, todo um trâmite diplomático e tal, para poder resolver a situação. São situações realmente angustiantes.